Bom dia, bom dia. A gente poderia colocar, eu pelo menos, eu acho, sem medo de errar aqui, Filipenses 3.3, eu adoro a Deus pelo Espírito de Deus, me vanglorio em Cristo, não confio em nada na carne. Eu adoro a Deus dependendo do que Cristo fez na cruz. Eu me garanto em Cristo. Vou traduzir para a Bíblia atualizada. Eu me garanto em Cristo e não confio em nada em mim. Eu dependo de Cristo e não dependo nada de mim. Essa é a tradução que Paulo quer passar. Eu adoro a Deus me vangloriando em Cristo e não confiando nada em mim. Eu me garanto em Cristo e não me garanto em mim. Isso é adorar a Deus. As pessoas pensam que adorar a Deus é o homem dando esterco para ele. Adorar a Deus é você se garantir em Cristo, pelo que Cristo fez. É tão simples isso, não é? Mas isso não é muito simples. É demais, sim. O Evangelho se resume praticamente a isso. Eu me garanto em Cristo e não me garanto em mim. Pronto. Aí você tem paz com Deus, porque você está se garantindo em Cristo. Como que você vai falar que está com pecado se você se garante em Cristo? Se o parâmetro é Cristo? Eu só falo que tem pecado se o parâmetro sou eu. Mas o parâmetro é Cristo. Pronto. Aí fica tudo hiper resumido e simples, né? Não precisa de texto, não precisa de nada. Não precisa nem de ler a Bíblia mais. Se a pessoa quisesse. Não precisaria de mais nada. Não precisa de texto, não precisa nem de ler a Bíblia mais.